Não, cara, não, não. Aí, o homem que segura na cobra é vigia, aqui no sede. É uma cora verdadeira, cara, não faça isso. É o bicho que pega na cobra, a cora verdadeira. Pegou aqui na praça, ó. Bota ela na cabeça. Pois é, cara, esse caso aconteceu dia 16, dia das mães, agora aí, maio. Domingo, foi em Pernambuco, em Limoeiro. E o cara tava simplesmente brincando com uma cobra coral verdadeira. Eu não sei por que raios as pessoas acham que a cobra coral verdadeira não morde. E acontece que ela morde, né? Ele não sentiu, tá? A situação foi que ele pegou na cobra e não sentiu, botou dentro da camisa e também não sentiu. Porque, uma coisa óbvia, né? Uma pessoa neurotóxica. De repente, ele, daqui a pouco, tava sentindo os sintomas. Mesmo que ele não tenha sentido a picada. Cara, o lance é todo o seguinte. O dentezinho da cobra coral, ele é um dentinho muito pequenininho, muito pequenininho. E ele não necessariamente precisa de te fazer uma injeção intramuscular, como uma geraraca. A geraraca tem um dentão grandão. E ela, quando te pica, realmente, extravasa a peçonha de forma intramuscular. A cobra coral tem uma outra peçonha. Uma peçonha do tipo neurotóxica. Claro, pode apresentar, em alguns casos, necrose e até mesmo alguma cardiotoxicidade. Mas isso é algo extremamente raro. Ela, basicamente, é uma peçonha neurotóxica. Ou seja, vai impedir o seu sistema nervoso de funcionar direito, de se comunicar corretamente com o seu sistema muscular. É como se você tivesse ficado com a perna do ambiente por muito tempo e depois você não consegue andar. Pois é. Agora você imagina o seu diafragma, que é a musculatura que faz com que o seu pulmão funcione. Se essa musculatura não funciona, o seu pulmão não funciona e você vai ficar sem oxigenação. Cérebro sem oxigênio, vai virar pate. Só que a peçonha da cobra coral é uma peçonha que tem baixo peso molecular. Isso significa que ela flui muito facilmente. E dessa maneira, mesmo que a coral tenha um dentinho muito pequenininho, ela não necessariamente precisa te morder e injetar intramuscularmente. Basta que ela arranhe a sua pele para que essa peçonha caia no sistema linfático. Caindo no sistema linfático, ela vai ser drenada para o corpo. Ou seja, é uma peçonha muito, muito especial e muito, muito poderosa. E, cara, eu não sei por que raios as pessoas simplesmente cismam de pegar a cobra coral. Olha, a chance de você ser picado por uma jararaca é de 90% dentre as picadas de serpentes que são peçonhentas. 90% de jararaca, ou seja, alguma jararaca. 7% de cascavel. 2,9% de surucuco pico de jaca e somente 1% de cobra coral. E esse 1, 99% desse 1%, basicamente, 99,9% desse 1% de acidente com cobra coral, é o cara que pegou para brincar de alguma maneira, manipular de alguma maneira. Uma criança que pegou algo parecido. É claro que outros acidentes com ela também acontecem, mas é muito baixo, cara. É quase que tu cai de costa e fura o olho. E sim, elas são serpentes extremamente dóceis. Eu já vi muita gente pegando e não acontece nada. Já vi um garoto que ficou uma semana com ela no bolso e não aconteceu nada. Mas o nome já diz, acidente. E é que tá. Como eu disse antes, basta um arranhãozinho. Precisa nem ela morder pra que você esteja contaminado com a peçonha de cobra coral. E aí o cara foi parar no hospital. A notícia que eu tenho é que esse caso aconteceu lá em Limoeiro, Pernambuco. E após ele ter sofrido essas mordidas, começou a sentir os efeitos da peçonha do animal. E depois ele foi socorrido para o hospital regional de Limoeiro, Pernambuco. E depois ele foi, devido à gravidade, ele foi transferido para o hospital regional do Agreste, em Caruaru. Porém, até o momento, as informações que eu possuo desse caso é de que o camarada teve alta. Mas veja, pra que isso? Pra que o cara vai, cheio de cana, vai pegar o animal? E tu pode ver ali, nas próprias filmagens, que ele não necessariamente apertou o bicho e ficou com o bicho apertando. Ele simplesmente tava manipulando. Por quê? Sempre aquela mesma história. Ah, cobra coral é muito mansa. Ela não vai morder. Não vai morder na maioria das vezes. Mas uma hora, ela morde. E ela não precisa nem morder. Cara, assim, não pegue cobras corais. Aliás, não pegue cobra nenhuma. Porque até nós, você não vai me ver aqui ensinando você a diferenciar uma cobra coral verdadeira de uma falsa. Porque até a gente, que é especialista, se confunde. Tem cobras corais que não são de cor de coral. Blanco e preto. Então assim, nem a gente sabe na hora. Na hora a gente confunde. Imagina um leigo. Então é por isso que eu não vou ensinar aqui, até pra não estimular esse tipo de situação. Do cara sair pegando uma serpente, sem saber o que que é. E pronto. Depois vai parar no hospital. E o pior, pode acabar parando na cidade do pé junto. E aí Obrigado.